Oh glória, a paz do Senhor, meus amados irmãos, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações e venha se alimentar daquilo que é bom, da palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que nos limpa, que nos direciona, que renova o nosso entendimento, que transforma o nosso coração e muitas das vezes muda a nossa visão a respeito das coisas. Se alimente daquilo que é bom. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal aqui no YouTube. E aqui a gente posta todos os dias uma palavra de Deus. E à noite a gente tem sempre o nosso momento de clamor pelos necessitados. Quero agradecer a Deus pela sua vida, você que sempre está aqui conosco. Já vai chegando, deixando seu joinha, vai compartilhando aí com todo mundo, tá bom? Deus continue te abençoando. Quero desejar a vocês um excelente dia e eu quero orar juntamente com vocês. Querido Deus, obrigado, meu Senhor, por esse dia. Obrigado, meu Senhor, por este momento. Tomem em Tuas mãos, Senhor, a vida do Teu povo. Meu Pai querido, dê livramento na terra. Guarda, meu Pai querido, o Teu povo do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre o Teu povo, meu Senhor, no Teu esconderijo. O lugar onde a praga não consegue chegar. Faça com que mil caia de um lado, dez mil do outro. Meu Pai querido, livra o Teu povo de todo mal. Dê o Teu povo entendimento, meu Pai, sabedoria. Porque grandes são os obstáculos que nós precisamos enfrentar. E queremos enfrentar, meu Pai querido, e vencer. Pai, nos dê entendimento na Tua palavra. Senhor, nos dê paciência, calma para lidar com as diversas pessoas que encontramos pelo caminho. Tomem Tuas mãos, meu Pai querido, a nossa vida. Renova as nossas forças, meu Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Queridos, provérbios, capítulo de número 16. Vamos lá? O coração do ser humano pode fazer planos. Quem aqui tem planos? Eu tenho muitos planos. Mas, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Mas o Senhor sonda o Espírito. Entrega as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. E pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sabe e consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, é mais excelente, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a vida. Antes da ruína, vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como o que for gardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro, e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra, que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmão, são versículos assim maravilhosos. A gente tem que ler, ler, reler, ler, reler, relembrar, ler, 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 sempre ler. Para que essas palavras entrem dentro de nós. Para que esta palavra mude, muitas das vezes, a nossa visão errônea das coisas. Possa renovar o nosso entendimento. Para que nós possamos realmente experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe e tenha um excelente dia. Eu te espero aqui à noite para a gente orar. Deus te abençoe. Fique na paz.